Salve galera, Original Sneakers, eu sou o Thales, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, eu estou na Outlet Sport Braz para atualizar vocês de todas as novidades em tênis que chegou por lá, muitos tênis legais iniciando com esse Lebron 20, então eu vou mostrar todos os tênis que estão expostos nas prateleiras, porque muitas vezes a gente mostra os tênis nos balcões e algum tênis acaba passando batido, mas tem muita coisa na Outlet Sport Braz, então fica de olho, porque com certeza algum tênis aí você vai se interessar, desde Jordan, Dunk, várias marcas, Asics, Skechers, Adidas, Puma, On, uma marca suíça que vem crescendo e ganhando muito espaço, Admatic, Adidas tem bastante, então é muito bacana saber o que vai encontrar por lá, Adidas 4D, numeração mais alta, tem alguns tênis 45, 46, 47, então quem procura tênis com luminação alta, tem na Outlet Sport Braz, NMDS 1, o Orquetro 400 reais, tênis de mil reais, quem pegou no Bazar da Guadalupe se deu bem, quem não pegou e quiser na Sport Braz mais 400 reais, Adidas Forum, Dunk, Air Force, então tem bastante coisa legal, Outlet Sport Braz, e é bacana aí mostrar os tênis que estão nas prateleiras, ó, 350 reais, que aí você já vai em mente, sabendo o que pode encontrar por lá, Nike SB, tem tênis, tênis casual, tênis de corrida, tênis de basquete, tênis de skate, e se você não consegue ir na Outlet Sport Braz, não mora em São Paulo, precisa de assessoria, é só chamar no Instagram que eu compro e envio para você, original sneakers, underline, é o meu Instagram, se você está achando caro, 500 reais, 400 reais, no Air Force 600 reais, eu já soltei o vídeo com os tênis mais baratos da loja, então tem tênis de 39, 79, 99, 150, 199, e bons tênis, tênis Mizuno, tô falando de Mizuno, Champion, Adidas, Oakley, então se você quer tênis mais barato, é só pular para outro vídeo, os tênis mais baratos da Outlet Sport Braz, e bons tênis, e bons tênis, Jordan 1, tem bastante Jordan 1, Dunk, Dunk tá no precinho, hein, Dunk por 500 reais, Air Max, Air Max 97, Air Max 95, Air Max 90, Kevin Durant, Paul George, Janosk, então tem muita coisa aí na Outlet Sport Braz, mais Air Force, tem bastante tênis de corrida também, 600 reais, ó, Dunk, 500 reais, Dunk tem bastante, Air Force também, olha esse, Colab Goretex, dificílimo achar esse tênis aí, encontrei na Outlet Sport Braz, ó, 600 reais, claro que não tem todas as numerações, então realmente tem que ir para garimpar, e às vezes tem tênis que só tem um par, então é o verdadeiro achado, que costuma acontecer em Outlet, NMD, tem NMD de 400 reais, super confortável, ONMD, 600 reais, Collab com o Farrel, e não se esqueçam de seguir no Instagram, Original Sneakers Underline, e eu tenho também alguns tênis à venda, sempre posto nos histories, nos destaques, sempre no precinho, Ó, Puma, 230 reais, Puma tem bastante, principalmente esse aqui, ó, que eu achei sensacional, tênis era 800 reais, pode pesquisar, Puma Blaze TRC, Ó, Usu Eagles, só numeração baixa, Ó, Mais Orquetro, Admatic, Hyper Turf, Ó, Tem Muita Coisa Legal, Ó, 300 reais, Então, esse vídeo aqui é para atualizar você, para mostrar aí praticamente tudo que tem na Outlet Sport Brás exposto, aí você tem que pedir, né, para, ó, 700 reais, pedir para o balconista para ele pegar para você, Ó, 700 reais, Aquele Harding está muito bonito, Ó, numeração mais alta, 46, R$ 450, Muitos danos de basquete, R$ 500, Olha ele ali, ó, Missy, um vídeo com ele, R$ 800, Tênis lindo, Lebron James, Invincible, Um dos tênis mais confortáveis, que eu já calcei, Um bastante Air Max, tem também na loja, Dunk, Cortez, Então é isso, ó, Atualizando vocês, Espero que vocês tenham gostado, Quem ainda não assistiu o vídeo dos tênis mais baratos, Atualizado, Assiste o vídeo anterior, Que está sensacional, Então é isso aí, Muito obrigado para você que assistiu até aqui, Segue lá no Instagram, Precisando de assessoria, Chama que eu compro, Envio para você, Então é isso aí, Que Deus nos abençoe, Nos guarde, E até o próximo vídeo, E não esquece, Se inscreve lá no canal também, Skate com propósito, Que eu mostro muito tênis de skate por lá, Valeu!